Bem-vindas mamãs e papás deste Portugal. Hoje tenho como convidada a minha querida atriz, Marta Andrino. É atriz, é apresentadora e no meio destas à fama toda, mãe de dois rapazes. É isto. Eu sou a Sofia Arruda e este é o Baby Boom. Martinha, minha linda, primeiro que tudo quero agradecer por estares aqui no quartinho do bebê. Obrigada eu. Muito obrigada por estares aqui. A tua iniciativa, portanto, para todas as mulheres e pais também, para os homens também. Para os homens também é muito importante, é verdade. E como tu já vais aqui com algum avanço, isto, calma, eu vou explicar. Eu conheci a Marta há muitos anos atrás, estávamos a fazer um espetáculo juntas. Acho que foi aí que nós nos conhecemos, da cuna. Nunca me passou pela cabeça que eu algum dia te iria entrevistar para uma série de maternidades. Mas nisto tudo já passaram uma data de anos, não sei quantas novelas, não sei quantos programas tu já apresentaste e dois bebés. E dois bebés no meio distúte. No meio distúte, dois bebés. Conta-me tudo, porque é uma experiência pela qual eu ainda não passei. Como é que é o pós-parto dos filhos? Imagino que com um só é uma coisa e com dois já deve ser bastante diferente. Mas assim, no nosso meio vá, no nosso trabalho, como é que este pós-parto, como é que isto se gera? Começa-se logo a trabalhar, não se começa, leva-se os filhos para o estúdio, não se leva. Como é que tu sobrevives? O nosso corpo, a nossa imagem, tudo ao mesmo tempo. Conta-me tudo. Olha, sei que fui uma abençoada, porque trabalhei das duas gravidezes até às 40 semanas. Nossa senhora, 40 semanas? 40 semanas. O Manuel foi até às 39 dias, porque me disseram assim, ele pode nascer dentro do estúdio e não podemos correr esse risco. E eu, claro, não podemos correr este risco. E então, fui para casa às 39 semanas e fui ficar assim um bocadinho a olhar para o ar, porque estava tudo pronto. E o Manuel nasceu mesmo às 40 semanas. Curioso que o do Manuel, fiquei 15 dias em casa, confesso que não sei bem como é que regressei. No pós-parto? Físicamente, no pós-parto. 15 dias? Sim, mas fui, mas deixo para dizer que fui muito abençoada por ter trabalhado sempre. Acho que tinha um mito na minha cabeça, que pensei assim, bom, atriz, imagem, grávida, vais ficar encostadinha 9 meses e depois regressas. À tua vida? Não. Foi tudo ao contrário, a começar pela UAU, que fiz um casting que não sabia, fiz uma audição para um espetáculo que não sabia que estava grávida. Quando duas ou três semanas depois me disseram assim, ficares selecionada em uma reunião, eu tinha acabado de descobrir que estava grávida. Tanto que a reunião era tipo às 10 da manhã e eu disse assim, olha, dá para ir às 11h30, porque tinha a ecografia para confirmar que estava grávida. E o teste, às 10 da manhã. E cheguei lá, a primeira coisa que disse foi, olha, estou grávida. Antes de me dizerem que querem mesmo ficar comigo ou não, vejam lá se não querem ficar com a segunda opção, que possivelmente já têm, e eles falaram entre eles e disseram, não, ficas tu. Eu disse, ok, só porque quando terminar eu já te abri a carreira de espetáculo, quando terminar eu vou estar 31 semanas. Portanto, vou começar o espetáculo sem barriga e vou acabar o espetáculo com muita barriga. E foram incríveis, portanto, tanto a TVI como a UAU, as duas companhias que eu estive ligada, e a Low Star Company também. Foi muito difícil, a Bela e o Monstros grávida. E foram quem me recebeu 15 dias depois com o Manuel. Portanto, eu andei com o Manuel para todo lado e com o Frederico também, que vale a nossa profissão. Sim, porque o marido da Marte também é ator, portanto, e também estava a fazer a Bela contigo. Também foi fazer a Bela comigo, portanto, o Manuel ficava no camarim, houve momentos em que nós estávamos os dois em palco, portanto, o Manuel havia sempre, mas é engraçado que a Carla Salgueiro nasceu a bebê dela, que também fazia a Bela e o Monstros comigo, antes, e regressámos as duas. Acho que giro. Portanto, também estava com o bebê, a Caetana, no camarim, portanto, havia sempre alguém que ficava a tomar conta. Com os bebês, havia um berçário, havia um berçário, no camarim. Já viste, é uma sorte. É uma sorte. Mas vinhas a cena e depois voltavas... Eu quase não saía de palco. Pois é, porque tu eras a Bela e a Bela, eu fui sempre com a minha sobrinha, que ficou assim... Eu era a Bela, portanto, eu não saía de palco. Que linda. E estavas tão bem. Eu adorei a Bela. Obrigada. Foi um... Foi dos melhores espetáculos que eu vi, assim, infantis e não só, foi dos melhores espetáculos, ponto. Estava lindo. Estava muito, eu gostei muito de fazer. E era bonito para mim, eu sabia que ele estava ali ao pé de mim, porque havia uma coisa que eu queria muito, de toda já grávida, que eu queria muito amamentar. E amamentar em exclusivo. E consegui. Pois, era isso. Até os seis meses. Mas a fazer espetáculo na mesa. Sempre. Sempre contigo. Temido. Ficar sem leite, temido. Essas coisas todas. Mas pensei, não, eu tenho que estar focada, eu quero isto. Quem puder vai acompanhar-me. Foi a minha mãe para o camarim, foi o meu pai para o camarim, foi toda a gente andava comigo para que ele pudesse estar sempre perto, eu mais relaxada entre o trabalho e... Mas houve, não me senti nada explorada ou tipo... Não, eu queria estar ali. Porque eu acho que o mais importante, quando nós somos mais... Eu nunca quis deixar de ser mulher, nem profissional. Por mais que me quisesse dedicar a ele, e era sagrado os momentos que eu estava com ele e a dar de mamar e essas coisas todas. Mas eu não queria, eu não queria perder o meu lado de cuidar de mim, sabes? De vir a rajar as unhas, de cuidar de mim... Tenho que pintar o cabelo, portanto tenho que ir ver esses brancos. Estás a ver? Eu não me quis procurar esse lado. E profissionalmente também queria estar realizada. E existia trabalho. E tu sabes que muitas vezes, quer dizer, com o filho, pensei... Então agora vou dizer que não. Tens um filho. Então é assim, ou estou com o meu filho ou dou-lhe comida, basicamente. E tu sabes, pensei assim, não me sinto além das minhas capacidades físicas. Ele está comigo, não o estou a abandonar, sabes? Estou feliz porque estou a trabalhar, estou feliz porque ele está comigo. Então está tudo bem. O melhor dos dois mundos. Era o melhor dos dois mundos, sabes? Portanto, do António, fiquei um mês com ele e soube-me bem. Confesso que me soube bem, gozá-lo nos primeiros dias com tranquilidade, com muita tranquilidade. Portanto, o meu pós-parto não foi fácil, fisicamente. Fisicamente porque foi lindo, o meu parto do Manoel foi lindo. Foi tudo o que eu queria. Foi sério? Tudo, foi de noite. Eu adoro, eu adoro esta experiência em que é tudo lindo. Mas porque eu fui muito tranquila, sabes que eu... Há partos muito marcantes. Eu não tinha medo do parto, eu disse que eu quero muito viver o parto. Acho que vai ser um momento animal e eu quero, sabes, quero que ele saia, eu quero... Não era a curiosidade de o ver, tanto que eu por mim não tinha sabido do sexo. Tinha sabido do sexo, senão era do parto. Ai, que graça. Mesmo. Acho que estava super relaxada, tipo, eu e o Frederico, sabes, vamos gozar isto. Eu sentia as contrações, levei a epidural, achei que ia aguentar, mas depois pensei, bom, ao fim de duas horas, porque ele reventou umas águas, eu fui para o hospital, estava super ótima, tomei banhinho, espiquei ali um bocadinho à espera, passava um bocado, continuava com, não sei se era dois, se era quatro dias, e disseste, olha, isto agora é um dedo por hora, tanto lá para às oito da meia-nã, isto era meia-noite e eu, bem, então, se calhar vamos levar a epidural. Eu ia muito aberta a levar ou não levar. Fiquei muito nervosa nesse momento de levar a epidural, super tranquilo, correu super bem, e alojou quatro horas depois, portanto, eu consegui fazer a dilatação tranquilamente, exercícios com bola, estive num bloco de partos à vontade, eu estive num hospital de Cascais, por opção, portanto, não tinha médico a seguir-me, foi-se derrubar umas águas, fui para o hospital e apanhei a equipa que apanhei. E correu? Maravilhoso, apanhei uma enfermeira parteira que ainda hoje mantenho contacto com ela, incrível, portanto, foi tudo lindo. Depois, a recuperação em si não é tão fácil, fisicamente levei muitos pontos e custou-me. Sim, e essa parte toda, lá está, do pós-parto que não se vê, não é? Que é aquele trabalho de casa da mulher, porque estamos a amamentar, mas depois tens esse lado todo em que tens de cuidar de ti, dos teus pontos, dessas coisas todas, e esse processo todo deixou-te, assim, alguma marca ou foste na boa para o segundo filho? Ok, isto é um processo, bora. Foi o que mais me marcou, porque assim, tive nove meses, como te digo, a trabalhar, feliz, toda entusiasmada, e depois o pós-parto pensas, vai ser incrível, vou ter o meu filhado no colo, e nos braços, e vai estar ótima, e não estás, porque o teu corpo está a responder muito rapidamente, por exemplo, o dar de mamar, já deve ter falado disso, dá contrações. Exatamente, para o outro ir ao sítio, não é? Exatamente, que é ótimo, não é uma dor muito grande, mas sentes, são os mamilos, os meus gritaram imenso, os primeiros dias, eu fui super persistente, eu quero dar de mamar, recuperaram, nunca mais tive nada, felizmente também não tive mastites, etc, mas os primeiros dias, os primeiros dez dias, são assim, foram os mais marcantes, parecia que não havia fim, tipo, então, mas quando é que eu me vou sentar, e estar feliz, como diz, como diz, sem ter dores, sem dizer que estar de lado, deitada, em pé, jantava em pé, os primeiros dias, sabes, não havia assim, mas lá está, eu acho que me custou mais, porque eu tive uma gravidez santa, sabes, não tive percalços. Bom saber disso. Eu só estava, eu estou a ter uma gravidez santa, e nós dizemos, prepara-te, pronto, mas pode ser que não tenha, mas como é que uma pessoa se prepara, não sabe o que é que vai calhar, mas é que eu acho que não sabia mesmo, sabes, eu não sequer sabia que não poderia ser maravilhoso, para mim ia ser maravilhoso, os primeiros dias que o teu filho, tem de ser, mas é assim, tendo uma pessoa ao teu lado que te ajuda, eu tive uma amiga que me foi todos os dias visitar, para ver se estava tudo bem, que eu dizia-lhe assim, por favor, diz-me se está tudo bem, e ela dizia, vais dizer que amanhã estás melhor, e amanhã eu estava melhor, sabes, e essa sensação do ok, ela disse-me e é verdade, eu hoje já me consigo tomar bem e está um bocadinho melhor, amanhã, outra vez um bocadinho melhor, um bocadinho melhor, um bocadinho melhor, e de repente ao fim de três dias, já não te lembras, já há tanta coisa para viver, percebes? Sim, tanta coisa nova. Mas eu acho que tu nasces mesmo uma mãe, o trocar fraldas, as roupas, porque os primeiros dias é assim, por cá tudo cagada, desculpa a expressão, mas é os primeiros bolsados super intensos, o teu primeiro leite, muito amarelo, mancha-te as roupas todas, um cocauzão que sai da fralda, que não aguentou, mancha-te a roupa toda, e sabes, e põe de molho e não sei o quê, mas foi muito ajudada pelos meus pais, pela mãe do Frederico, ou seja, para tentar gozá-lo e não preocupar com a logística toda, porque depois começa a ser fácil, porque depois, não é que seja, pelo menos, não foi nada de complicado, mas se puderes dedicar-te ao teu corpo, à recuperação do teu corpo, aos primeiros dias do teu filho, e não te preocupar só com, é preciso lavar roupa, é preciso fazer comida, é preciso, é preciso, eu parecia uma comida feita, eu sentava-me e comia, sabes, nos primeiros dias, depois, depois já fui trabalhar, olha, já. E essa parte de dedicarmos tempo também ao nosso corpo, porque obviamente que toda a gente se preocupa com isso, e acho que faz todo o sentido, é o nosso corpo, é a nossa casinha, vivemos aqui, e nós, ainda para mais, trabalhamos com a nossa imagem, portanto, às vezes, estamos um bocadinho mais expostas do que até gostaríamos, mas em prol da personagem tem que ser. Como é que se volta ao corpo? Ou seja, tu sentes que voltaste ao teu corpo antes de seres mãe, ou nunca mais ao corpo? Não. Nunca mais voltas ao teu corpo, é o outro. Não tenho nada dessa teoria, aliás, disseram, é um ano, eu tive dois partos normais, não te disse, mas o meu segundo foi sem epidurar, fortíssima, não sei se foi fortíssima, mas foi, cheguei ao hospital e disse-lhe, ele quer sair, eu tive duas horas em casa com contraste, não me reventaram as águas, tudo ao contrário, tudo ao contrário, não me reventaram as águas, e eu cheguei ao hospital e disse, ele vai sair, e saiu, portanto, não deu tempo para nada, e é uma loucura, é uma viagem muito rápida, que tu não sei se estás, não sei se estás, não és tu, não sei se estás preparada para o que vai acontecer, porque não sabes bem o que tu vai reagir, e eu senti a diletação e não, e sim, portanto, a recuperação foi muito mais rápida, por mais estranha que tudo tenha sido louco naquele momento, foi tudo mais rápido depois, levantei-me duas horas depois, porque não levei epidural, tomei banho, e recuperei mais rapidamente, isto para te dizer que, em relação ao corpo, se voltas ao teu corpo ou não. Do Manuel, senti que foi um bocadinho mais rápido, imediato, a recuperação, mas disseram, ao fim de 12 meses, é que tu vais voltar a olhar-te ao espelho e veres o teu corpo, e eu voltei a ver o meu corpo, tal e qual, não senti nada que a anca tenha ficado mais larga, há sempre aqueles meses, vai ficar com as estrias na barriga, as maminhas ficam caídas, o rabinho não sei o quê, a anca fica mais larga. Não senti nada disso, voltei a olhar-me ao espelho, aliás, cheguei a ficar abaixo do meu peso, o facto de ter amamentado em exclusivo, até aos 6 meses, depois amamentei até mais ou menos 8, 9 meses, em complementar com as sopas, para a opção do cabelo de papa, por exemplo. Portanto, tentei esticar mesmo a amamentação o máximo que eu consegui, percebi que era benéfico para ele e para mim, que a dada altura já só me sentia a ser sugada, já estava mesmo a ficar, digamos, fraquinha, sabe, os meus filhos acharam uns 2,4 kg, portanto, era muita gente para alimentar. E então, aos 12 meses, senti, o meu corpo voltou exatamente ao que era, do António, que ele fez agora um ano, e eu estava a achar que se está a demorar mais, perder o peso, voltar a sentir-me Marta, mulher, em frente ao espelho, e ele fez 12 meses, e pensei assim, então, mas eu já estou aqui, já voltei, já. Claro que não é alguma, se calhar, felicidez da barriga, foi do que eu senti mais também, porque os meus bebés eram muito grandes, eu fiz uma barriga muito, 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 muito grande, e eu estar dois lá dentro. Tinha um espaço, tinha muita água. 4 kg, é muito peso, é muito bebê. 4 kg, é que o António nasceu, o António, o tal sem epidural. E pronto, e portanto, olha, não me assustou, mas isso nunca me assustou, porque eu acho que essas marcas de mulher, é assim, eu queria passá-las, como dizem-me assim, ah, a tua vida mudou muito, isso mudou em quê? No que eu fazia, mas o que eu fazia, agora há coisas que eu já não quero fazer, porque eu tenho uma benção em casa, que eu quero é fazer coisas com eles. Por exemplo, eu até fui a primeira vez aos carrinhos de choque do meu filho, foi a loucura, andámos aquelas lagartas que tínhamos na Fora Popular. Adorava a lagarta. Te lembras-te? Lembra-me. E eu fui com ele, e sabe-se que é como assim, eu delirei ir com ele, sabe, eu com medo que ele vai me querer sair, a meio da primeira volta, e ele agarrado e disse, meia, não tive medo, eu fui muito forte. Sabe, e isso para mim, tira-me, tira-me todo aquilo que, ah, não querias fazer, não, eu quero gozar isto, eu quero viver isto, vejo um ser humano a crescer, que foste tu que o juraste, é lindo, é incrível. Claro. Se puderes ter esta disponibilidade, sabes, eu tenho muito, posso trabalhar muito, mas se eu chego ao pé deles, é para estar ao pé deles, não há mais nada que me tire esse momento, sabes? Isso é fantástico, tu conseguires gerir a vida profissional e a vida pessoal, e a vida de Marta Mãe, no meio disto tudo, acho muito bonito quando as histórias são assim, quando recebo convidadas que estão felizes com a maternidade, é tão bom. Eu acho que tu se tivesse essa disponibilidade de que és a melhor mãe do mundo, ponto, e as opções que tu tomares e que tu vais sentir instintivamente que são as melhores, serão as melhores. Isso nunca tinha, acho que, disseram-me para ser assim e de facto não há dúvidas, porque às vezes dizem-te assim, olha, mas ele se calhar tem frio, e tu sabes quanto é frio, mas como é que a tua primeira viagem enquanto mãe, etc, é vezes assim, e se ele tem frio? E se aquela pessoa tem razão. E eu, e eu estou a tu, exatamente. E esse limbo, epá, é difícil, é difícil porque tu não queres, achas que tu estás certa, mas não queres que o outro tenha razão e que o teu filho não esteja bem, certo? Pronto, e essas coisas são um bocadinho, mas se estiveres bem informada, eu disse, posso ir para a neve? Ele disse, se eu não estiver frio, bebe bem protegido. Na altura, olha, estava a dar de mamar, é incrível. Eu não tive que levar, eu levei uma lata de leite por precaução, porque andei sempre com uma lata de leite, com ele. Aliás, eu saía de casa e dizia ao Frederico, está aqui a lata, está aqui o Ibrão, se eu não voltar para alguma razão a demorar, tu atacas. E ela existiu, e coitadinha, foi para o Lisboa, entretanto, passou a validade, mas porque nos primeiros seis meses, ela vai existir porque tinha aquele receio, ganhei alguns receios de, se eu não regresso, tem um acidente, porque acontece qualquer coisa. Claro, e o bebé tem que ser salvaguardado, claro. E ele tem que estar salvaguardado, portanto, isso existia. E quando foi para a Neve, foi a mesma coisa, ele pode ir, pode ir, então bora. Martinha, obrigada. Obrigada. Por esta partilha tão bonita. Tu é que estás linda, com esta luz, aproveita-me isto. Esta luz, o Renato é que monta a luz para eu ficar bem. É o último mês, aproveita-me isto. Obrigada. E vai ser uma parte incrível, acredita nisso, que vais ver que é. E a vocês também aí em casa, beijinhos muito grandes, não se esqueçam de subscrever, é muito importante fazer like, deixar os vossos comentários à Martinha, segui-la também no Instagram e já sabem, nós vemos-nos na próxima quarta-feira. Beijos. Beijinhos, até já. Tchau. 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 Tchau.